O que é isso, DJ Ives? Que swing é esse, hein? Alô, Riquilante! Isso aqui é o tal do repertório diferenciado Sente sua pressão Desse G. Cardal, minha filha A menina quer beber, a menina quer brincar Aumentar o som, playboy, bota o boizinho pra tocar Confusão, sua pressa grande, com ela não me besteira Pode botar som que ela dança a noite inteira Bota, 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 bota. Isso aqui é pra tocar nos paredões, hein? Alô, DJ Ives? Sente sua pressão Bora, meu produtor moral Vivo de produções Tem que respeitar o homem Você acabou do repertório diferenciado do WL É novamente assim, ó A menina quer beber, a menina quer dançar Aumentar o som, playboy, bota o boizinho pra tocar Confusão, sua pressa grande, com ela não tem besteira Pode botar som que ela dança a noite inteira É pra tocar, é pra tocar, é pra tocar, é pra tocar no paredeão Colasso.net Seu site de apostas online Meu parceiro Marquinho Alô, Julio Cocota Tamo junto O cabeleireiro dos artistas, hein? Alô, Tuinho Meu parceiro de um céu Tem que respeitar o homem Tem que respeitar ele Tô, 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 Tô-Tô Essa aqui é nossa, hein? Essa aqui já é sucesso do WL Era bom de barra, só que acabou Com o rei do Zolê, agora se casou Não sai mais de casa, não quer mais condição Fala que a mina ganhou seu coração E tá ferrado, o homem mudou Futebol e balada, ele largou Tá ferrado, não quer mais sair O dog malvado deixou de existir Nadar de cervejinha, mulher e paredão O dog largou a curdição Viver de Netflix, pipoquinha no colchão O dog largou a curdição Nadar de cervejinha, mulher e paredão O dog largou a curdição Viver de Netflix, pipoquinha no colchão O dog largou a curdição Era bom de barra, só que acabou Com o rei do Zolê, agora se casou Não sai mais de casa, não quer mais condição Fala que a mina ganhou seu coração E tá ferrado, o homem mudou Futebol e balada, ele largou Tá ferrado, não quer mais sair O dog malvado deixou de existir Nadar de cervejinha, mulher e paredão O dog largou a curdição Viver de Netflix, pipoquinha no colchão O dog largou a curdição Nadar de cervejinha, mulher e paredão O dog largou a curdição Viver de Netflix, pipoquinha no colchão O dog largou a curdição E tá ferrado, o homem mudou Futebol e balada, ele largou Tá ferrado, não quer mais sair O dog malvado deixou de existir Nadar de cervejinha, mulher e paredão O dog largou a curdição Viver de Netflix, pipoquinha no colchão O dog largou Nadar de cervejinha, mulher e paredão O dog largou a curdição Viver de Netflix, pipoquinha no colchão O dog largou a curdição Sucesso, Natanzinho! Cleber Show! Esse aqui é o WL! Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Fui mexer e chorou Coração tava rendido Pois sabia que ele te amou Alguém disse como sempre comigo Palavras ao vento e voou E foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração pedaçou Foi amor eu sei que foi Fez de muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar E você foi por quem quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E você foi por quem quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói E você foi por quem quis E você foi por quem quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Mas hoje dói E você foi por quem quis E você foi por quem quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói CG Estúdio Alô, Carlos de Ordo Meu patrão Tamo junto Meu parceiro Erivaldo da Honda É nóis moral Falou aqui o céu Isso aqui é a WL Pulp e lentes ótica Seu exame de vista computadorizado Falou da resenha Rodolfo gravações Isso aqui é a WL Sente só a pressão Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhora Eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá Vem cá Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá, minha praça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Meu parceiro Luiz Miranda LH Import, o rei do iPhone Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveitar enquanto ainda existe amor Vem cá, minha praça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá, minha praça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade Meu parceiro Erivaldo da Ronda Esse sim é de confiança, hein? RL Seguros Alô, pai Olhe, demonstrada, mostrada Alô, meu parceiro, vira o brilho Volta pra tocar, meu acho Isso aqui é o WL Sucesso, chão de avião DJs e a danizinha Baredão da uva Tá tocando WL, hein? Novinha, faz é bom tempo Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas, mexendo o bubom Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Novinha, faz é bom tempo Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas, mexendo o bubom Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? A danizinha da mulher E só não pode se apaixonar Alô, Carol, sim Alô, meu parceiro, vira o brilho Alô, meu parceiro, vira o brilho Tô, tamo junto Isso aqui é o tal do repertório diferenciado Chora, boy ICWL Novinha, faz é bom tempo Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas, mexendo o bubom Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? Novinha, faz é bom tempo Que eu tô aqui de olho e tu Com as amiguinhas, mexendo o bubom Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico? A danizinha da mulher E só não pode se apaixonar Se a caroma é de só não pode se apaixonar A danizinha da mulher E só não pode se apaixonar Se a caroma é de só não pode se apaixonar Verde? Se a caroma é de só não pode se apaixonar Tô, de só não pode se apaixonar Cg Estúdio, AL Seguros, Sabe Posto, Alô Elfo, Alô Samara Hoje é dia de resenha, chamei a galera, abasteci a geladeira Tá lotada de gela, churrasqueira tá no ponto, já botei o cavão, liga o paredão Hoje é dia de resenha, chamei a galera, abasteci a geladeira Tá lotada de gela, churrasqueira tá no ponto, já botei o cavão, liga o paredão Vamos dar play no FDS, esquece Hoje a novinha bebe e desce, esquece Vamos dar play no FDS, esquece Hoje a novinha bebe e desce, esquece Hoje a novinha bebe e desce, esquece Hoje é dia de resenha, chamei a galera, abasteci a geladeira, tá lotada de gela, churrasqueira Tá no ponto, já botei o cavão, liga o paredão, chamei a galera, abasteci a geladeira Esquece Hoje a novinha, ha ha É pra tocar no faredão CG Estúdios e Boio Produções Alô Juliana, ô baratão É pra tocar no faredão Gol da farra, alô Juliana, alô Juliana, alô Juliana Isso aqui é o WL Isso aqui é o tal do repertório diferenciado Sucesso, storyzinha Vem cuidar do WL É mais ou menos assim, ó Pra que terminou Se tu não aguenta Me ver solteiro Se sabe que eu, quando tô sozinho, caiu no piseiro Te largou na quarta, começou na quinta, pra não dar tempo de sofrer Chantei lá com os amigos, que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storieszinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Foi só um stories, um storieszinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Foi só um stories, um storieszinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um storieszinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Foi só um stories, um storieszinho, com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só um stories, um storieszinho, quando tu viu a novinha bater saudade de mim Um story sim, quando tu viu a novinha batensada de divina Vamos pra cima! Alô, estrada, mostrada! FW4, todo perfumado Aonde chega a mulherada, fica doida pra sentar pro pai Olha que carro tem espaço, vai ter posição de quadro Só voltadão, voltadão concentrado Só voltadão, voltadão concentrado Que? Só voltadão, voltadão concentrado Só voltadão, voltadão concentrado Que? Paoletão, estrada, mostrada! Alô, vira o brilho! É o corpo e não é rio, hein? Alô, águia! SW Bato, todo perfumado Aonde eu chego a mulherada fica doida pra sentar pro pai Olha que o carro tem espaço, vai ter posição de quadro Só botadão, botadão concentrado Só botadão, botadão concentrado Só botadão, botadão concentrado Hoje a funaria vai ser doba com detalhe Hoje a funaria vai ser doba com detalhe Olha o Gil C3, o velho estourado da Lígia Funde do Galenco, Alô Tinho, Alô Cia Isso aqui é o WL Isso aqui é o WL Alô China C3 Sucesso, Raíssa Rodada Alô Dorecinha, rodando gravações Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, tô sentando com óleo abandido, dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso, pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, te beijar sua boca, te chamar de safada Nos pelejado dos velhos, nós dois suados é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e te amar de safada Nos treinado, nós dozoados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barrado pra gente fazer amor Tu sentando no urso com óleo a bandido dizendo, não para, não para Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e te amar de safada Nos treinado, nós dozoados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e te amar de safada Nos treinado, nós dozoados, é puxão de cabelo, é tapão na raba Faredão é Caiga, Ponta Farra, Alô Lico, Folho Produções Olha pra quem é cabeleireiro, meu cabeleireiro top Essa aqui é o WL